E aí YouTube Spectacle, mais uma partida de The Last of Us Multiplayer Puta, vamos acabar com a mina de carvão né A gente começou com a mina de carvão, vamos acabar com a mina de carvão Kais a gente acabou jogando muito no Kais, não é mesmo assim Vai na mina de carvão mesmo, vamos ver se a gente acaba essa série Bem Experimentos né, como sempre E o rifle, olha Último dia, só mais três Não sabia o que eu estava conseguindo fazer Ah é, o último vídeo dessa série né Como eu falei em todos os vídeos, se você não assistiu nenhum desses vídeos Vai ser o primeiro vídeo que você está assistindo Eu vou fazer uma live stream de The Last of Us para o PS4 Quando eu sair, no direto do PS4, no meu site do Twitch tem na descrição aí Vai lá, clica no follow para você saber quando eu fizer live stream Ou no Twitter também, me segue Mas enfim, vou fazer um live stream de The Last of Us para o PS4 Desde o começo para pegar todos os troféus Então não vai ser uma live stream, vai ser várias live streams, vários dias Vou pegar todos os troféus Da The The Last of Us, Left Behind, tudo Absolutamente tudo no PS4 E... Ah é, depois dessa série aqui, hoje é o último dia Hoje provavelmente, se Deus... opa Se Deus quiser Eu vou conseguir postar a... é... Watch Dogs Eu acho que vai ser isso né Que isso cara? Meu, que porra é essa cara? Nem foi de Sniper essa porra O cara me matou direto com a porra do... É, toma Mas enfim É... O que eu falei não é? Provavelmente hoje eu já começo a postar a playthrough de Watch Dogs né Mas... Eu ainda não vou acabar com The Last of Us É... no PS3, no PS4 obviamente eu vou fazer live stream Mas no PS3 ainda tem os troféus de... Os troféus que eu falei no começo dessa série Que é... Como é que é? Matar três carinhas sem morrer nenhuma partida Nenhuma vez Nenhuma partida Fazer isso em cada mapa né Eu não tô conseguindo raciocinar véi Posso falar? Eu tô com a cor de cabeça cara Tá pior ainda E... é... Que que é mesmo? Então eu vou falar... Ai cacete que... Que porra é essa mano Então eu vou fazer vídeo pra esses troféus Vou ficar jogando até conseguir os troféus Tá que pariu Nossa, tá de sacanagem Olha a fumaça! É, imaginei mesmo É... É o que eu falei? Ah é, eu vou fazer vídeo pra cada um desses negócios Só que eu não sei quando que eu vou fazer isso, tá ligado? Que... Eu tô gravando hoje dia 20 né Watch Dogs side dia 27 Eu não sei se nessa semana aí Eu vou conseguir gravar já esse negócio Que é meio escroto véi Eu sempre morro véi Eu sou muito único pra ficar vivo nos jogos Então eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu fazer essa porra aí Veremos Ele me matou de... Oh meu Deus do céu Estamos perdendo muito Ele falou estamos perdendo muito Ai cacete Quero comprar esse... Facão véi Se bem que eu não consigo chegar perto dos caras Véi, que putaria é essa véi? Dois morreram e eu caí Que merda é essa? Alguém vem aqui e me ajude 230 é o menor level que tem lá Que legal Cuidado, rifle Nossa, mano, os caras morreram do outro lado Eu matei outro carro Nossa, véi O cara tá me matando com dois tiros véi Meu, vai tomar no cu véi Ah, vai tomar no raro É desse jeito que a gente vai acabar a série Que legal Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fumasa Fumasa Oi, que ele está batado? Fumasa 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 Eu fui atingido. Aguente, posso costurar você. Eu vejo uma. Me dá um minuto. Preciso remédio, me dá a cobertura. Fique atento. Terminei, pode sair. Vou pegar esse tacão alguma vez. Eu não te culpo por sair. Ai meu Deus do céu. Essa é a última partida. A gente vai ter que liderar essa voz. Não dá para gravar de novo. Estou mais aguentando essa porra. Dor de cabeça. Fique atento. O que estou fazendo? Essa é a partida mais ridícula que eu já tive com certeza. Eu matei alguém, aliás. Acho que eu não matei ninguém, né? Eu não consigo nem atirar mais, velho. E é isso aí. Matei um carinha. Nem lembro de ter matado ninguém. Certo? Ridículo. É isso aí galera. Dessa base. Você vai nascer no jogo o dia inteiro. Você provavelmente não vai muito bem não. Mas é isso aí galera. O último vídeo dessa série. Mais uma vez para lembrar vocês. Eu vou fazer. Livestream The Last of Us. PS4. Do começo ao fim. Multiplayer. Tudinho. Left Behind. Tudo. Todos os troféus. Até pegar todos os troféus. É isso aí. Objetivo. O que mais? Então. Tem um link aí na descrição. Twitch. É o nome do site. De Livestream Livestream. No Twitch. Eu acho que está escrito. Na descrição. É. Você clica no botão. Follow. Lá no Twitch. Tem que fazer uma. Uma. Um cadastro. Obviamente. Daí você. Quando eu fizer o Livestream. Você vai receber uma notificação. Falando quando vai ser o Livestream. Mas me segue no Twitter. Arroba Brown. Underline Spectro. Que eu vou falar quando eu fizer o Livestream. Eu não sei quando é que vai sair o jogo. Então. Não sei dizer quando vai ser. Eu vou fazer Livestream de Battlefield 4 também. Esse mesmo esquema. Pegando todos os troféus. Provavelmente vai ser antes. Do. Do. The Last of Us. Mas é isso aí galera. Acabamos. The Last of Us. Um jeito super maneiro. É. A gente volta. Antes da Livestream. Talvez. Não sei quando vai ser. Para pegar os outros troféus. Que faltam. Né. Que eu falei lá. Matar três carinhas. E não morrer nenhuma vez. Em cada mapa. Mas é isso aí. É isso que a gente tem para hoje. Valeu por assistir. Até a próxima. E Watch Dogs. Hoje. Talvez. Não sei. Não sei. Não sei que dia é hoje. Mas é isso aí. Valeu galera. Falou. Mas é isso aí. Valeu por assistir. Vou deixar o link para o próximo vídeo. A lista de reprodução. Para essa série de multiplayer. De The Last of Us. Também a lista de reprodução. Para as outras séries de multiplayer. De The Last of Us. Que eu fiz. A diversão no multiplayer. Tem 100 vídeos lá. Para vocês assistirem. Também. Melhores partidos. Só teve 10 vídeos. Não durou muito. E também. As playthroughs. Que eu fiz da campanha. Eu fiz legendado. E dublado. No fácil. E no difícil. Vai estar tudo aí. As listas de reproduções. Para vocês. Se vocês não assistiram. Ainda tiverem vontade. É isso aí. Então é isso. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos. De The Last of Us. Inscreva-se no canal. Para você receber. Todos os meus vídeos. No seu e-mail. É só clicar. Nessa rodinha. Do lado. E depois. Colocar. Envie-me. Atualizações. É só salvar. Você vai receber. Todos os meus vídeos. No seu e-mail. E por último. Me segue. No twitter. Para saber. Os próximos vídeos. Vou deixar o link. Na descrição. É isso aí galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.